Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque natural existe uma mina de cobre abandonada? Na localidade da mina de São Domingos, podemos fazer uma visita guiada a estas minas de aldeia. Ao visitar estas minas, podes optar por fazer um percurso urbano ou percurso industrial. Estes percursos estão sinalizados e dispõem de elementos interpretativos nos pontos de interesse assinalados. O percurso inclui passagem por edifícios que retratam aspectos importantes da dinâmica social da época. E tu, gostavas de visitar estas minas? Estes percursos estão são pedagas. Estes percursos estão cá sempre. Então os animais são pedagas. Por que ele está no lembre de pessoas criadas em quantidade de estudo. Estes percursos estão nas nas de aldeia. Obrigado.